Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A maioria das pessoas teria que beber uma coisa mais morna, então tem que ir para o ambiente. O que você diria de um açaí da vida? Então, temos aqui o agne, não temos? Que supostamente é super nutritivo, super ótimo. Não tem o quente do agne? Quando chega o verão, o nosso agne fica meio aguado. É como se ele não tivesse empapado, certo? Porque o atributo de excesso de calor, a primeira coisa que ele faz, lembra do Tick-Schnapp, é deixar ele mais ácido. E o mais ácido também tem esse sentido de deixar mais aguado, ok? Então, mas é um aguado tipo água de praia do Nordeste, sabe? Aquela praia que você entra e te esquenta mais do que te refresca. Então, assim, nesse sentido, quando você está com muito calor e quando você está com baixo nível de fome, por conta desse excesso de calor, um açaí pode ser terapêutico. Por quê? Porque ele vai diminuir o excesso de calor que está ali no sistema, ele também vai, por ser adstringente, vai ter uma capacidade grande de secar o excesso de umidade do sistema. Então, se você for ver no verão, tem um vídeo aí que eu falo sobre orientações do verão e tal. No verão, você normalmente não precisa almoçar. Almoçar, a não ser que você trabalhe no ar-condicionado. Mas se você fica o tempo todo no calor, no calor, no calor, no calor, no meio de janeiro, você perde a fome. Por quê? Isso a gente vai ver hoje que é assim, teu agne fica manda agne. Por mais que isso daqui fique, isso foi uma primeira apresentação, a gente vai ver que, grosso modo, sempre o primeiro sinal, o primeiro movimento de distúrbio do agne, ele vira manda agne para todo mundo, tanto para vato, quanto para prita, quanto para cá. Eu vou explicar isso melhor. Não adiantava eu explicar o complexo antes de explicar o simples. Mas, num excesso de calor, você tem vontade de tomar um suco ou comer uma salada. Você não tem mais vontade do que isso. Nessa situação, o teu almoço sem um açaí é ótimo, certo? Então, assim, chega a época mais ou menos de outubro, eu começo a comprar açaí aqui no Takaká do Norte, que a gente vende um tablete de um açaí de boa qualidade, e eu sempre bato o açaí com água de coco. E sem guaraná? Sem guaraná, porque a água de coco fica bem suave. Porque esse guaraná que a gente toma, no primeiro, a gente tem muito açúcar branco. E, segundo, que guaraná é uma coisa que você tem que tomar numa quantidade, que nem o vachá, lembra que eu falei do calmo? O guaraná é pertinho. Você falou que vai não sei aonde e bate o açaí com água de coco no sentido de sem o xarope de guaraná? Aí não fica doce. Hoje que você arruma isso. O quê? Aqui no Takaká do Norte e aqui no lado do Machado. Aqui no mercado. Mas tem mercado que vende. É, tipo uma lanchonete. Não, você pode pedir pra não bater com o guaraná. Mas já tá pronto. Não, mas é mais claro. Não, tem alguns que batem sem guaraná, você pode bater com mel. Ou você pode fazer uma forma inteligente também, que é pedir pra eu bater o açaí com o suco de laranja. Isso eu aprendi lá em São Paulo. Um negócio que tá bastante certo. Tá, então, assim, comer frio gelado não é uma coisa muito dentro da cultura ayurvédica. Porque a gente entende que Samar Agni é o princípio da saúde, não entende? Pelo que a gente explicou. E a gente entende que dentro de Agni tem um atributo de quente. E se você perde esse atributo de quente, tua capacidade... Isso é uma coisa, assim, que até nutricionista da nossa cultura concorda. Existe uma temperatura de ação enzimática. Isso não é nada, assim, um papo muito haribô de nada demais, não. Dependendo da temperatura que tá ao teu sistema, aquela enzima trabalha menos. Se aquela enzima trabalha menos, ela digere menos. Por exemplo, agora acabou de abrir o sol. Nessa hora que bate o sol, o nosso Agni, porque é luz, ele se torna mais ativo. Então a nossa digestão vai ficar mais fácil. A gente começa a ficar mais acordado. Certo? A relação que existe entre o nosso Agni na barriga e o Agni na nossa cabeça é muito grande. Se você termina a refeição e vai pra um lugar onde tem sol, você fica com muito menos sono do que se você termina um almoço e vai pra uma conferência dentro de um lugar escuro, frio, que tá com uma pessoa falando num tom monotônico. Aí você dorme. Então por isso que a gente fez esse almoço mais leve, sem a parte da sobremesa. Tá todo mundo aqui mais devagar. Mas não tem ninguém aqui morrendo de sono. Basta pôr uma sobremesa nessa história que todo mundo fica dormindo. Fácil. Ah, eu vou pegar o cardamão também, pra eu dar o cardamão pra cada um. Tirando, tirando, eu observava, entendeu, dormindo 15 minutinhos, que foi muito bom, eu ia te perguntar, por que que eu não sinto vontade de comer no verão do Rio de Janeiro, que é de 50 graus praticamente, a pessoa quase não, e a minha tia faz feijão, arroz, e super come, assim, comidas quentíssimas, por isso que eu não sinto vontade de comer porque... Acreditar que você tem que fazer aquilo. Eu tomo água. No momento em que você acredita que você tem que fazer aquilo, eu juviasamente comi o sabor e o feijão. É, você vai ficando doente sem perceber, aí depois a pessoa fica com gastrite, a pessoa fica com uma inflamação disso, daquilo, daquilo outro, porque ela não consegue perceber uma relação entre os hábitos errados, os sinais de que os hábitos errados estão te mandando, e as consequências daqueles hábitos errados. O Ayurveda é descrever de uma maneira super detalhada e muito precisa quando é que você faz o negócio errado, como é que isso vai fazer o teu sistema sair da linha, vai sair da linha por esse caminho e não por outro, a forma de corrigir é essa e não outra, e se você não fizer isso, vai passar para um outro nível de agravamento, que é o que a gente vai conversar mais agora no futuro. E eu querer tomar sempre líquido, suco de laranja, coisas mais fresquinhas e saladas. No verão a ideia é você comer coisas, como, eu só vou explicar melhor quando a gente vai falando da parte de mandar agne, no agravamento do processo de são prapte, que é esse desequilíbrio que vai gerar as doenças. Quando a gente tem mandar agne a partir de um agravamento de pita, isso é uma informação assim, bastante preciosa, isso não está normalmente muito dito não, para você achar isso tem que sentar e estudar o mesmo. Quando você tem o teu metabolismo ficando ligeiramente, você perdendo um pouco a fome, o primeiro momento de agravamento de pita é por um excesso do atributo de líquido dentro do pita. O pita é enzima através de suco gasto, em uma determinada proporção. Se você tem muito suco gástrico e pouco enzima, se esse suco gástrico fica muito diluído, ele perde a capacidade de cozinhar. Ou seja, você pode ter uma boca de fogão que tem um tamanho legal para uma chama legal, certo? Mas você pode ter uma boca de fogão muito grande para uma chama muito pequena. O que acontece? A chama não consegue sair daquela boca. Ela não cozinha. Deu para entender essa imagem? Isso é o manda agne de pita. É quando você tem muito suco gástrico e pouca capacidade de estiva nesse suco gástrico, porque o excesso de calor, de alguma forma, deixou o seu sistema mais ácido. Ácido demais. Lembra que eu falei aquilo? Um pouco de ácido cuida de cafo, muito de ácido inunda cafo. Então, muito de calor inunda o nosso apetite. Aí a gente sente até uma fome, mas, cara, não sei, eu acho que não vai dar para comer. Eu acho que eu vou comer só uma salada ali, alguma coisa mais leve, que eu acho que vai dar de bom tamanho. Você sente uma fome, mas é uma fome, sabe? Não é uma fome de alguma coisa substanciosa. Então, o seu metabolismo já está... E esse fato é sendo... Sucos não é o vento, então, porque só no verão, né? Depende. Suco de fruta ácida é uma coisa que a gente pode tomar no inverno ou no outono, desde que tenha um pouco de sal para os vatos. Isso não é bom. As pitas, cara, as pitas digerem quase tudo. De noite, às vezes, pego o caqui da geladeira de conca aqui e acho que aquilo não faz não super bem. E faz. Porque é que faz, assim. Porque no metabolismo, cara, eu sou uma usina de geração térmica, assim. Então, é, eu metabolizo isso. Mas eu sei que isso não é uma coisa para eu ficar recomendando para todo mundo, porque é bem da pau. Porque vai batendo todo... Pô, eu vejo, no geral, eu não uso tanta fruta quanto a gente está acostumando. Adota mais chá, né? É, a gente usa mais chá, né? Porque, assim, eu tirei suco para... É, a gente usa muito chá. Isso já diminui a chance de tomar uma fruta. A gente tem muito cuidado de misturar fruta com um monte de comida. Fruta no Ayurveda, se você comer umas duas, três por dia, está de bom tamanho, assim. A ideia de salada de fruta não é uma ideia muito que o Ayurveda vai elogiar muito. O Ayurveda sempre tem esse princípio de facilitar o processo digestivo. Come uma coisa de cada princípio, uma coisa mais de terra, uma coisa mais do que a gente chama, né? Terra, água, fogo, ar, elétrico. E você, de alguma forma, faz uma refeição simples hoje e a gente comeu. Cevada, feijão, abobrinha, cenoura e chutney. A cenoura está como elemento terra. A cevada está como elemento água. O feijão está como elemento movimento. O atributo fogo é uma coisa, assim, que seria mais no chutney. A abobrinha seria mais o espaço. Então, você tem cinco coisas. Você comeu, a refeição estava gostosa, está satisfeito e não está pesado no final. Não está. Certo? Então, a ideia do Ayurveda, assim, comer bem significa digerir bem e a comida está gostosa. Se a comida está gostosa e você não digere bem, não é comer bem. Isso se chama churrascaria. Não tem nenhuma chance de você digerir bem um churrasco numa perspectiva mais Ayurvedic. Cara, você pode até não ficar doente por conta daquilo, mas é uma alimentação... Pesa. É, é, que... Você não se sente bem nada. É, 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 é muito exagerado para o nosso sistema gástrico, assim. O nosso sistema digestivo, ele consegue digerir alguma quantidade de proteína animal? Consegue. Mas, assim, churrasco? É. É uma coisa que você pode até não ficar doente toda hora, mas sua saúde, você não vai ter vivacidade, porque aquilo vai estar consumindo muito água. A não ser que você seja um lenhador morando num polo norte, não sei o quê, aí você tem água que vai ficar comendo essa quantidade de carne. mas você come num lugar... mora num lugar muito frio, que venta muito. Aí você come umas carnes que tenham mais gordura para o teu sistema ficar... Sabe? O teu agne está superpotente. Agora, para esse tropical, putz, comer muita carne não tem agne para isso. A última vez que eu comi foi um churrasco e eu comi bastante carne, coraçãozinho, um churrasco normal, assim. E foi aí que eu falei que eu demorei oito dias para o banheiro e eu tive que ir para o hospital para fazer a lavagem, porque eu não conseguia mais... Aí a gente vai falar um pouco da parte das excretas. Aí eu não quis mais comer mesmo. As excretas, a gente tem um papel muito, muito, muito importante para a gente avaliar como está o grau de saúde do nosso sistema. Quais são as excretas? As básicas, que todo mundo tem. Fezes, vitamina e suor. Vômito é uma excreta também? Vômito não é uma excreta porque você não precisa ficar fazendo oiônia regularmente. Excretas são coisas que durante um tempo precisam estar no teu corpo e precisam sair do teu corpo depois de um tempo. os malos. Você precisa suar? Você precisa suar. Da mesma forma que você precisa fazer xíc. Então, espera aí. Uma pessoa... Mas não importa o jeito que você suar. Se você suar porque você foi na sauna, está valendo. É, vamos conversar sobre isso. Tem que ser sudação. Nesse sentido, assim. O teu corpo tem que conseguir eliminar algumas toxinas que ele elimina prioritariamente pelo... Pode usar o verde. Uma pessoa super sedentária pode eliminar toxina só... Fala mais suar. É, vamos ver isso, tá? Então, assim. Tem aqui ingestão, digestão e aí a parte de assimilação que... Hoje a gente não vai falar tanto dessa parte de assimilação porque ela é mais dos processos secundários e terciários da digestão. Mas a gente vai falar da excreção e da construção. Ok? Então, a ideia é como é que é a definição de Ayurveda mais clássica. É Sama Agni, Sama Dosha, Sama Mala, Kriya, qualquer coisa assim. Significa, para você ter um processo de saúde você precisa estar com o teu Agni equilibrado, com os seus datos equilibrados, com os seus excretos sendo excretados de uma maneira apropriada. Então, da mesma forma como a gente descreveu Sama Agni, agora a gente vai descrever de alguma forma Sama Mala. Sama Mala Kriya, assim, o processo de excreção apropriado dos malos, ok? Porque assim, você pode ter feito a digestão mais perfeita do mundo. Se você não excretou bem as excretas, você ficou doente no final, ok? Então, vamos lá. Tem uma outra excreta que é a menstruação. que, a princípio, também precisa ser excretada adequadamente. Aquela série do erro de mulheres eu falo mais sobre a parte da menstruação. Hoje eu não vou falar tanto só porque a gente está falando ali. Pô, mas aqui tem um milhão de mulheres. Ah, eu acho que vai falar com a coisa secundária. Boa fata. Posso dar a opinião masculina? É super importante que os homens saibam disso. Tudo bem. É porque assim, não, eu vejo mulheres eu não falei nada de fezes, urina e suor. Isso está gravado já. Mas olha só, a física, a série é boa. Dá para você acompanhar. É uma coisa importante. É só apistar. Não se aperte por desculpas. Mas olha só. Mas, na ideia, em vez que você precisa mesmo, você não, tipo assim, pílula sem parar. Não é legal? 99% dos casos que eu vou sem parar é um crime contra a saúde também. Eu não tomo pílula. Eu não tomo pílula também, mas eu estou querendo começar. Eu não tomo pílula e acho péssimo. Não gosto. Eu gostaria de entender o meu corpo melhor até a que de menstruar. Por que que eu fico tão irritada? Eu gostaria de fazer alguma coisa que eu pudesse acalmar, além de comer lentilha, acalmar o meu corpo um pouco. Sem ser morrido. A série, a série, a série é o Vê de Mulheres. Tá lá. Tá bom. Malas, ok? Que aqui também teria a parte de menstruação, mas hoje isso já está gravado, isso já está bem claro lá, tem meia hora e quarenta minutos. Eu posso comer o livro? Então, existe fezes, urina e suor. Ok? Eu vou botar aqui entre parênteses vata, cafa e pita. São as excretas que a gente usa para tratar principalmente cada um. É fezes, nessa hora? Fezes, urina e suor. Só um pouquinho, mais vagalinho. Tá? Então, basicamente, a ideia é o seguinte, no Ayurveda, a gente deve sempre, no Ayurveda clássico, evacuar antes de comer qualquer coisa no nosso guia. O que você quer dizer com o Ayurveda clássico? Eu vou repetir novamente. Recomendação zero, não é nem recomendação um. A recomendação um é sempre comer com fome, sempre ter fome, porque é importante comer. Recomendação zero do Ayurveda de um bom estado de saúde é evacuação matinal sem ter ingerido nada sólido, apenas água morna para evacuar. Então, dentro dos atributos de que a gente tem uma boa saúde no Ayurveda, a gente deve fazer, cultivar a ideia de evacuar antes de comer qualquer coisa que não seja água morna. Porque a água morna vai ter esse papel de estimular o movimento peristáltico e fazer com que o seu destino corre isso daí. Então, isso daí, por quê? A ideia é a seguinte, tudo que fica no teu intestino grosso, ele já está num estado como se você tivesse botado lixo na porta de casa, ok? E aí, essa imagem o Dr. Ruguês explica muito bem. Está na porta da fábrica um monte de lixo acumulado que a galera da faxina da noite preparou para o pessoal da Colourbe, da limpeza, passar no dia seguinte para pegar. E aí, eles deixam isso nos galpões, que é muito parecido com o que a galera que vai entrar para trabalhar usa para pegar as ferramentas deles. Ok? Então, o nosso sistema, quando vê matéria ali, ele trabalha com aquela matéria. Ok? E se aquilo são fezes, ele não vai trabalhar em certo grau com aquilo dali também. E aí, a ideia é que quando você fica com fezes no teu intestino grosso, depois do horário que seria o horário mais propenso para ele evacuar, da mesma forma como o nosso sistema tem o horário mais propenso para ter mais fome que o dia, na Ayurveda, o nosso corpo tem um ritmo de ter o horário mais propenso para evacuar, que é entre 4 e 6 da manhã. E o segundo horário que seria eventualmente mais propenso é 4 e 6 da tarde, que são os horários que o Vata está correndo mais para fora do corpo. Isso se chama um Vata no homem. Então, é o horário que o nosso corpo tem uma capacidade grande de fazer Vata sair. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.